Aê caralho porra, é assim porra, é assim caralho O DJ Neg vai te fazer uma pergunta, eu gosto, eu gosto Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai Vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Assim, assim, quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa, que que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha, puxa louca E a loirinha? Gostosa, e as morenas? Gostosa Ela tá só se espegando, a puxeta, a puxa louca Ela tá só se espegando, a puxeta, a puxa louca Desce, 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 desce com a xerenca Sobe, 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 sobe com a xerenca Desce, 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 desce com a xerenca Sobe, 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 sobe com a xerenca Desce com a xerenca, sobe com a xerenca No final do baile minha piroca te atravessa Desce com a xereca, sobe com a xereca Vai ficar de quanto minha piroca te atravessa Sobe com a xereca, desce com a xereca Vai ficar de quanto minha piroca te atravessa Piranha do caralho, joga a puta quando eu passo Piranha do caralho, joga a puta quando eu passo Eu passo, passo, passo o sapo, passo o saque sal Passo, passo, passo o sapo, passo o saque sal Vou sarrar, vou sarrar, na novinha do xerecão Vou sarrar, vou sarrar, na novinha do xerecão De beck na boca, em copão na mão De beck na boca, em copão na mão O DJ Neg vai te fazer uma pergunta Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto Obrigado.